Oi coleguinha! Dessa vez eu resolvi fazer pra vocês compartilhar um bolo cremoso de fubá, tá? É um dos bolos mais fáceis pra ser feito e muito gostoso, é o que eu mais gosto, tá? Vamos lá então na receitinha? Vamos aí, vocês acompanham comigo? Né? A receita é 4 xícaras de leite, tá? É a xícara de 250 ml, tá gente? Qual que é essa medidinha, né? Ou no medidor, xícara, ou naquele medidor de 250 ml, tá? É... 1 xícara e meia de fubá, 1 xícara e meia de açúcar, 2 colheres de queijo ralado, 1 colher de fermento em pó, 1 pacotinho de coco ralado de 50 gramas, 2 colheres de margarina com sal, 4 ovos, tá ok? Então nós vamos bater tudo, colocar aqui no liquidificador os ovos, a margarina com sal, se não quiser colocar as com sal, não tem problema não, mas com sal fica mais gostoso, tá? O açúcar, o queijo ralado, que seria 2 colheres, o fubá, que... uma xícara e meia, né? De fubá, tá? O coco ralado, que é um pacotinho de 50 gramas, e a colher de fermento em pó, tá ok? E por... é... faltou, né? Claro, as 4 xícaras de leite. A gente vai bater por... 2 minutinhos, tá? Aqui, ó. Pronto. Vamos bater por 2 minutinhos. Voltando, tá? Já se passaram os 2 minutos, eu desligo o liquidificador. Já untei a forma, gente, ó. Aqui eu untei a forma, tá? Com margarina e pulverizei de farinha, tá ok? O meu forno já tá lá 10 minutos pré-aquecido, tá ok? Isso é muito importante, você colocar o bolo no forno mais ou menos 10 minutos pré-aquecido. Não esqueçam disso, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, a massa. Batida, né? E assim que colocar aqui, não percam tempo com a massa, não. Senão o fubá posa no fundo, não fica legal. Tá? Jogou aqui. Vamos levar pro nosso forno a 200 graus, 180 a 200 graus. Por mais ou menos 45 minutos ou até ele ficar moreno. Aí eu vou levar pro forno, já já eu volto pra mostrar a finalização da minha receita. A delícia receita. Tá ok? Já volto. Voltei com o meu bolo pra mostrar o resultado do meu bolo cremoso de fubá. Olha como ficou, gente. Tá? Acho que... Ah, olha. A minha câmera tá com um pouquinho de problema. Que ela tá deixando os vídeos pálidos. Olha como ficou. Tá? Que delícia. Eu cortei quente, gente. Deixa esfriar um pouquinho, que aí ele fica mais bonito, tá? Ele vai ficar com aparência melhor. Ok? Dá o close. É isso aí, gente. Agora eu vou fazer um cafezinho. E tomar meu cafezinho. Comer o meu bolo cremoso de fubá. Olha. Uma boa hora pra... Qualquer hora é hora de comer com esse bolo delicioso. Tá ok? É isso aí. Obrigada, tá? Gente, pela atenção. Curte aí. Compartilhe. Tá ok? Obrigada. E? Um. Vamos lá.